Nós ficamos na média, porque do ponto de vista do COBE o desempenho foi acima da expectativa, ou seja, chegou no grau de excelência, porque havia uma previsão de 15 e nós alcançamos em 17. No nosso prognóstico, que era muito mais um prognóstico de 20 medalhas, nós chegamos perto, nós ficamos entre aquilo que o COBE prevê e o que nós achávamos que podíamos alcançar. E a nossa análise decorria, de fato, da ideia de que o nosso desempenho em Pequim e o nosso desempenho em Londres teriam a interferência dos recursos que foram ampliados de Pequim para Londres, mas acho que a nossa tarefa é principalmente olhar para o futuro, extrair lições, reconhecer o esforço que foi feito pelo COBE, pelas confederações, depois vamos analisar também as nossas deficiências, não só as do governo, mas também a dos demais agentes que participam desse esforço. Mas olhar com uma perspectiva otimista para o futuro e olhar para o Rio de Janeiro como um desafio que nós precisamos abraçar. O programa está sendo discutido com o COBE, com as confederações, com os clubes, com especialistas em esporte de alto rendimento do Ministério da Defesa, ou seja, não é um programa do Ministério do Esporte, é um programa que o Ministério do Esporte libera, mas que tem a participação de todos aqueles que têm relação com o esporte de alto rendimento, com os esportes olímpicos, os detalhes nós vamos apresentar no chamado plano medaias, ou nome equivalente, que vai oferecer não apenas as modalidades, mas também os recursos envolvidos, além do que já, além dos já previstos, há recursos extraordinários para esse plano, mas nós apresentaremos, o governo, a presidente de Índia deverá apresentar esse plano muito brevemente. E esse esforço todo ele é feito com o COBE, com as confederações e com outros agentes que podem contribuir para a execução e para o êxito do plano. Nós não achamos que possa ser tarde para realizar essas ações, porque elas já estão baseadas em iniciativas, não só já existentes, mas que já produzem resultados, ou seja, já há um trabalho feito no judô, já há um trabalho feito no boxe, já há uma base, um atletismo. Nós estamos aqui, não sei se o Luiz já fez esse levantamento, eu pedi para fazer o levantamento de todas as modalidades e de todos os atletas que ficaram nas cinco primeiras posições e que ficaram nas dez primeiras posições, porque isso também vai nos oferecer as informações necessárias para esse planejamento. É evidente que o atleta que ficou em quarto, em quinto lugar, ele ficou muito próximo de uma medalha. Quem sabe o detalhe no treinamento, o esforço na preparação, a melhoria dos equipamentos, da formação de um equipe multidisciplinar, de técnicos, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ajude a melhorar o desempenho desse atleta e o aproxime mais da medalha. O COBE tinha também expectativas em outras modalidades que nós não alcançamos, mas eu acho que essa é uma questão superada do ponto de vista de que o que deve ter para nós como consequência é você analisar o que precisa melhorar. Nós chegamos perto de medalhas e modalidades que o destino, ou seja, é esporte, mas antes de ser esporte o nome é jogo. E como é jogo, tem muito a presença do fator sorte. Nós chegamos perto de uma medalha no handball feminino, pelo desempenho nós chegamos perto. Agora, pelo cruzamento das seleções, nós não tivemos a sorte de enfrentar uma seleção que nós pudéssemos vencer. Enfrentamos a mais forte. Depois, no caso do próprio basquete masculino, nós também estivemos muito perto de uma medalha. Nosso desempenho, tirando talvez a seleção americana, que é a mais forte de todas, mas que nós enfrentamos de igual para igual num amistoso nos Estados Unidos, também foi um desempenho muito bom. Mas o cruzamento, em um resultado, em um detalhe, em uma cesta, não nos favoreceu. Tivemos perto também de medalhas em outras modalidades individuais. Podemos ter chegado na medalha a mais, por exemplo, no boxe, talvez no judô. Mas são detalhes que são explicados pela natureza do evento que tem como nome Jogos Olímpicos. O Ministério, não só do Esporte e do Turismo, tem feito um esforço muito grande para que a nossa população, não só os voluntários, mas os trabalhadores que diretamente vão ter uma relação mais próxima com os visitantes, que recebam um treinamento, que recebam uma educação básica em idiomas, não só o inglês, mas também o espanhol. Não sei se há outras alternativas no programa de línguas que é oferecido. Mas, principalmente, em inglês e espanhol. Há um esforço muito grande. Só, voltando aqui, por exemplo, a voluntária que me atendeu, uma pessoa muito boa, muito esforçada, ela não falava nem espanhol nem português. Falava apenas inglês. E disse que não recebeu o treinamento em línguas, apesar de recrutada há um ano. Então, eu quero reconhecer o esforço, a dedicação, a generosidade do voluntariado que o Reino Unido reuniu. Mas nós também tivemos motoristas que nem eram de Londres, que eram de outras cidades, que da Escócia, e que, com todo o esforço que fizeram, não conseguiam conhecer bem a cidade de Londres. Então, eu acho que essa situação nós devemos extrair como lição.